Foi Clarice de Roger Melo, ilustrações de Felipe Calvocando. Esse livro foi muito fácil de entender, as ilustrações dele quer dizer alguma coisa, só que a professora da gente explicou, que a gente explicou algumas coisas. Do que falava essa história? Falava de uma menina chamada Clarice, que ela morava com a pia, que a mãe tinha desaparecido, que nesse tempo tinha uma lei que era proibida, porque quem escrevesse os livros era proibido e seria preso. Por que será que os livros eram proibidos nessa época? Porque os... Hein, gente? Por que eram proibidos os livros? Os livros eram proibidos por quem? Por que que os livros eram proibidos? É, porque os livros falha a gente pensar e os militares não creio. E era que tempo esse que tinham militares? Ditadura. O que? Ditadura. Ditadura, o que foi a ditadura? Alguém sabe dizer com as palavras de vocês? Era no tempo de militares, não deixava as pessoas viram assim. Eles lutavam por uma organização só, não era? No país. E esse livro passa onde? Em Brasília. Em Brasília? Cita lugares, não é? É lugares verdadeiros que existem? Sim. Mas a história é verdadeira? Sim. É tudo, verdade? É, mais ou menos. Pode ser fatos que aconteceram. Quais são os fatos que vocês souberam que aconteceram nesse tempo da ditadura? Os livros eram proibidos. Os livros eram proibidos. Quem mais era proibidos? As pessoas eram proibidos. Podia ter ideia. Não ter ideia, lutar por uma ideia de tipo de bem comum, não é? As pessoas desapareciam. Por que que essas pessoas desapareciam? Podiam ser presos. Por que que eram presos essas pessoas? Por que leiam livros. Por que? Só porque liam era? Não, porque pensavam. Pensavam? Porque não podiam ler o livro. Hein? Hein, Esther? Tinham mais ideias. Tinham ideias de quê? Uma ideia só pra ele? Era só pra ele a ideia? Não. Para uma sociedade, para o Brasil, não é? E o que que vocês entenderam dessa história? Agora conte mais ou menos. Como foi a história? Começou como? É a menina. Ela tava com sua tia Itaço e a mãe Itaço, porque ela tava jogando os livros, pra ela não ser encontrada. Eles estavam jogando livros, não era? Numa ponte. Por que que eles jogavam livros? Pra não sermos registrados. Sim. Agora me diga uma coisa. Esses livros, será que eles gostavam ou não? Gostavam. 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 Eles via o Itaço e o Itaço ficavam com muita pena de jogar os livros. Aí jogavam e jogavam. E como é que eles jogavam os livros? Eles jogavam pedra e jogavam. Me diga uma coisa. Quando eles jogavam esses livros, tinham códigos nesses livros? Tinha? Tinha. Tinha? Tinha um código. Palavras que não podiam ser contadas pra qualquer pessoa. Tinha uma pessoa também que aparecia na história. Quem era? O primo. O primo. Com quem eles ficavam mais tempo, não é? A história já entrega tudo, tudo assim, já tá tudo pronta. Não, ela é muito misteriosa. É misteriosa. E essa história é o quê? Um suspense. É um suspense. É importante a gente ler essa história? Sim. Por que? O que vocês aprenderam hoje nessa história? Que é importante a gente ler e escrever. É importante a gente nunca ficar direito de ler e escrever. Espera aí, um ano cada vez. Lutar pela liberdade. Lutar pela liberdade. No fim, qual foi a mensagem que ficou com esse livro de Clarice? Houve um tempo em que as coisas eram proibidas. Hoje ainda, às vezes, podem censurar, né? Hoje ainda pode dizer, você não pode fazer isso. O que a gente faz a gente não ser preso? No sentido, na mente da gente. O que faz a nossa mente não ser presa numa ideia? Não pode alcançar. Então, o que é que faz a gente não ser mais preso nas nossas ideias? A gente ser, ó. Mudar. É. O que é que faz? Hein, gente? A gente lê. A gente? Lê. Lê. Mensagem final do livro. A importância de quê? De ser? De ser o quê? Livre. Para quê? Livre para o quê? Ei, voltar pro seu campo. Voltando. Você vai falar livre de quê que você disser? Era livre para o quê? Para pensar. Já disse, é livre para pensar. Livre para o quê mais? Para pensar. Rodrigo, preste atenção. Para se expressar. Calma. Vamos lá, é pra falar. Não é só um que fala, não. Todos. Livre para se expressar. Livre para se expressar. Através do quê? Para se expressar. Da imaginação. Da imaginação. Através do quê? Que a gente fica, por exemplo, se expressa. Através dos livros. Dos livros, da leitura. O que mais? Só através da leitura? Não. O que mais? Das histórias. Das histórias. Mas leitura é história. O que mais? Arte. Música. Música. Nessa época era proibido? Era. Era. O que que acontecia no cinema, hein, Andriele? O filme. Espera, Andriele. Vai contar mais cela. O que que acontecia no cinema, nessa época? Fale. Fale alto. Era cortado. Os filmes eram cortados. Por que que os filmes eram cortados? Porque tinha partes. Tinha partes. Que pensavam. Que fazia as pessoas. Pensavam. 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 E lutar pelo quê? Seus direitos. Pelos seus direitos. Era só pra eles que eles pensavam? Não, era para todos. Para todos. E houve gente que lutou? Sim. Por isso que hoje nós podemos contar essa história. Como é o nome dessa história? Como é o nome dessa história, gente? Clarice. Clarice. É uma homenagem a alguém? Um autor. A uma autora. Uma grande autora brasileira. Que se chama? Clarice. Clarice Lispector, né? E o nome do autor desse livro é quem? Roger Melo. O que foi que vocês descobriram também nesse livro? Uma surpresa no final da história. Quando eu mostrei. É o que o final? É que o livro, ele se divide em duas partes. Em duas partes. Ou seja, é um livro escondido. Né? E essa parte aqui do final? O que vocês entenderam com essa arte aí? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Todas as pessoas se juntando. Todas as pessoas se juntando. O que mais? Para todos. Hein, Ana Clara? Letícia. Isso aqui quer dizer o quê? É um quebra-cabeça. Era um quebra-cabeça? E as pessoas. As pessoas juntas. O que mais? Outras pessoas. Unidos. Unidos. Todos unidos. O que mais? Para não estar contra...